Esta é a campanha do Marcelo Benvenuti para produzirmos os livros Cones no Deserto e Maldita Champanha. Saca só! O Benvenuti é um cara bonachão que escreve sobre coisas podres. Isso mesmo. Sabe como é refinado, porém com toda a verdade nua e crua das nossas mentes confusas e meio sujas. Tipo um queijo chique mofado, a nata da literatura pop, um bom pop e rock for. Já lançou vários livros, Vidas Cegas, O Livro Laranja, O Ovo Escocês, Manual do Fantasma Amador, Arquivo Morto, entre outros milhares de escritos espalhados em blogs e redes sociais. Opinião e devaneio é o que não falta para o nosso anti-herói literário. Acima de tudo, Benvenuti é um Porto Alegrense inquieto e atraído pela urbanidade morta e prédios em decomposição. Ah, o discreto charme da decadência. Mesmo depois de 10 anos sem publicar, Benvenuti continua insistindo em trazer para as linhas os seus relatos reais e imaginários e pode, com a sua ajuda, finalmente lançar dois títulos de uma só vez. Para dar conta desse desafio, levou todo o seu desatino comercial até o seu editor, Lobo, esse que vos fala. E sabendo que nosso folclórico amigo só é feliz na pracinha, resolvemos levá-lo até lá para festejar esse novo começo. Tá, tá bom, tá bom. A gente sabe que você tá mesmo ansioso e é pra ajudar. Por isso, vamos ao que interessa. Cones no Deserto é uma série de contos sobre uma Porto Alegre crua, poética e em convulsão, narrados em diversos formatos repletos do delírio e da perversidade natural das paixões. E Maldita Champanha é um folhetim vertiginoso e bem-humorado. Certa manhã, uma mulher chega ao trabalho e descobre que esqueceu um homem trancado em seu apartamento. É, a partir daí ninguém consegue prever como isso vai se resolver. Então, se você curtiu, colabore, compartilhe o link da campanha e torne possível o lançamento dessas duas obras pop literárias. Obrigado e forte sempre! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto